Galera, estou aqui em Itupeva, São Paulo, estou aqui no Aras das Pedras aqui do nosso querido doutor Alexandre, mas vim com o Hélio, que nos trouxe de São Paulo, empresariando meu amigo Cauã Vaqueiro, onde estamos gravando imagens para o clipe da música do Cauã, onde eu estou participando do CD dele, gravei já no CD e agora vamos fazer imagens do clipe, né? É, quer piseiro dolo, quer piseiro dolo, vai sair mais tarde, né? Vai sair mais tarde, ó, está na boca do forno, não aguarde aí. E a nossa gratidão aqui ao doutor, né, que cedeu para o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, a moral. Eu vou fazer uma pergunta para o doutor, doutor, você é nordestino não, né? Não. Não. Mãe gosta, né? Eu vi que quando a gente estava cantando as vaquejadas, você gosta. Gosta de cavalo, gosta de vaquejada. É isso aí. Tem o Aras, né? Estamos montando esse, fazendo mais um em seguida, vamos seguir nessa jornada, aí. É uma grande honra ter vocês aqui hoje. Ok. A gente que agradece, né? Oxê. Ó, e taca o dedo, fazer como a Tiringa, taca o dedo aí, compartilha aí, porque está vindo aí, ó, sabe o quê? Direto do Aras, Vale das Pedras, novidade quentinha, com meu amigo aqui, ó, Francis Lopes. Todo o Brasil, todo o Nordeste aí, ó, sabe? Veste a camisa com Francis. Aguardem aí, aguardem. E eu, claro, um bebezinho que nasci ontem, né? Ah, até pintei a barba. Brincadeira, gente, mas é o que acontece. A música é muito boa, tá bom? Estamos fazendo imagem para você se divertir, para você ficar aí de boa na sua casa. Muito obrigado. E o Helio aqui, já conhecia o doutor, né? Conhecemos a segunda vez, né, doutor? Segunda vez. Segunda vez, nós estamos vendo aqui nesse lugar maravilhoso. Mas tu, pelo meu tamanho, é nordestinho, né? É, eu sou nordestinho. Legal, valeu, Helio, valeu, doutor. Valeu, calma. Vai dar certo, Deus quiser, vem. Valeu. Valeu, gente.